Olá, seguidores! Essa é uma edição extraordinária da Blitz do Portal com o repórter Vernon Presley trazendo novidade para aqueles que estão doente, de influenza e que infelizmente estão precisando das unidades básicas de saúde. Olha, não é segredo para ninguém que todas as UBSs da região estão lotadas e com isso, claro, a Prefeitura finalmente se mexeu e resolveu criar um centro exclusivo para atendimento com as pessoas que hoje se encontram com influenza A. Olha, lá no Centro Olímpico já está funcionando com capacidade para 500 pessoas ou mais o atendimento dessas pessoas que estão com Covid. Aliás, não é Covid, mas haverá testagem na hora para quem estiver com Covid. Se der positivo, haverá medicação ou até vai ser encaminhado para uma outra unidade de saúde. Vamos ver a matéria que eu fiz, daqui a pouco a gente comenta sobre ela. Após mais de uma semana de surto de gripe no Rio de Janeiro, a Prefeitura finalmente resolveu se mexer. Agora declarou que está em epidemia de gripe, há um alto surto de influenza A e a própria Prefeitura abriu mais um novo polo de atendimento para os moradores da Barra da Tijuca e região. Uma das arenas do Parque Olímpico está aberto para receber a população que se encontra com sintomas leves ou fortes da influenza. Haverá também testes para Covid e, se caso der positivo, essas pessoas serão medicadas no local ou encaminhadas para outra unidade de saúde. Então, quem não quer enfrentar as grandes filas nas unidades básicas de saúde da região, podem procurar o Parque Olímpico da Barra da Tijuca e, então, possam fazer o tratamento em casa e se libertar de vez da influenza A, que declaradamente pela Prefeitura, se trata de uma epidemia de gripe no Rio de Janeiro. Olha, essas imagens são da TV Globo, foi de hoje de manhã, durante uma matéria realizada. É muito importante você que mora na região, não quer passar fila em todas as unidades de saúde aqui, procure o Centro Olímpico da Barra da Tijuca e, então, você terá atendimento humanizado. A capacidade é para até 500 pessoas ou mais. Haverá teste de Covid, em caso de positivo, vai receber medicação ou será encaminhado para outra unidade de saúde. Vá ficando por aqui mais uma edição extraordinária da Blitz do Portal com o repórter do povo Vernon Presley. Obrigado pela companhia, sintam-se abraçados. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.